Le cousin, le cousin, qual é a diferença Elisa? Entre le cousin, le cousin, a pronúncia é apenas o artigo que muda, tá? Le no plural, le no singular, mas essa segunda palavra aqui não muda em nada. E aí, la cousine, aqui sim eu vou marcar o N que está aqui. La cousine, la cousine, tem que marcar esse N. A pronúncia de la cousine teria alguma relação com cozinha? Gente, ótima pergunta porque é bem diferente, tá? Os franceses não vão nunca fazer confusão. Tem uma letrinha de diferença, tá? Então, cozinha, eu vou falar. Cuisine, presta atenção nessa aqui, ó. Cuisine, é biquinho e abre pro I. Cui, cui, cuisina. E a prima, eu vou falar, cu-zina. Cuisina, cu-zina, 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 cu-zina. Pronuncia aí várias vezes rápido pra você ir tentando fazer esse som e me fala se você conseguiu. Manda aqui, consegui ou não consegui. Então, repetindo. Prima, cu-zina. Cozinha, cu-zina. Cuisine, cu-zina. Cuisine, cu-zina. Cuisine, cu-zina. É bem diferente.